Acidente grave na BR-418, a dois quilômetros da cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri, onde um homem de 53 anos morreu. José Newton Nunes perdeu o controle da direção e caiu com um carro em uma ribanceira às margens da rodovia. O caseiro de uma fazenda foi quem ouviu o barulho, mas ao chegar próximo ao veículo, chamou pela vítima e viu que ela estava totalmente imóvel. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e descobriu detalhes do veículo que trafegava pela BR-418, sentido a Carlos Chagas, saiu da pista e capotou em uma ribanceira com cerca de 100 metros de altura. O Corpo de Bombeiros auxiliou na descida de um perito da Polícia Civil ao local que é de difícil acesso. O corpo foi encaminhado, o corpo do seu José Newton Nunes foi encaminhado ao IML da cidade de Teófilo Tone.